Sim, existe a vontade de gravar um DVD dessa turnê, eu acho que é merecido, a gente tem aquele fantasma de não ter gravado um DVD da turnê do Tempo of Shadows, que em muitos aspectos foi um momento parecido com esse, um momento onde o disco foi muito forte, onde o lançamento do disco foi muito forte. Então eu acho que a gente, hoje em dia, tendo uma estrutura muito mais profissional, muito mais completa, e tendo essa banda, a banda com esse apoio de uma equipe que trabalha pra gente e tudo, e tendo condição de fazer um planejamento, eu acho que seria um desperdício não fazer um DVD dessa turnê, e inclusive eu aposto com vocês que em algum momento, e num futuro próximo a gente vai estar executando o disco inteiro ao vivo, então o DVD poderia muito bem contemplar esse disco ao vivo inteiro, mas, claro, outros clássicos do Angra.